Olá galera, como vocês estão? Antes desse vídeo começar, galera, queria lembrar pra vocês, lembra daquela parceria que a gente tinha feito aqui no meu canal, com uns cupons com mais de 20% de desconto, né? Um inscrito aqui, vou colocar aqui o print na tela, fez essa compra, ele ficou satisfeito, eu pagamento é feito via Paypal, com essa parceria que eu fiz aqui no canal, então você tem a segurança do Paypal, e lembrando que se sua conta foi criada na criação rápida, sem ter um e-mail pra autenticar, é só você criar um e-mail verdadeiro, autenticar com a tua conta, que também você fica protegido de qualquer coisa, se você não tiver 100% de segurança, mas é confiável, tá aqui um inscrito nosso confirmando aí, ele mesmo recomendando o serviço, então se você quiser comprar cupons com mais de 20% de desconto, é o primeiro link aqui na descrição, entra lá no nosso grupo lá do WhatsApp, e pode chamar lá o Adim e fazer todas as perguntas que você quiser, que eu tenho certeza que você vai estar gostando dessa parceria que eu fiz aqui no canal pra estar ajudando vocês, beleza? Então fiquem com o vídeo, Ares, pra vocês gostem, e não esquece de deixar o like, hein? Tamo junto! Salve! Qual o cosmo pro Milo? O Milo tem que usar a felina agora, por causa do repórter de armadura. Milão aí, ó. Tá o bicho. Deixa eu colocar aqui do lado, senão eu vou me enrolar toda aqui pra ler o chat. Beleza. Tá bom o áudio pra vocês? Tá ruim? Como é que tá aí? Ó o areia chique aqui, ó. Tira o areia chique dele. Aí o cara vendia aqui, divino. Cara, eu vou tirar esse canon. Ó, o time quase todo foi 80, só que 70 aqui. Tem que acabar com o baú primeiro, fora isso nada. Ah, beleza. É que eu não... Ó lá, falei aí, que divino. O que que eu disse? Cara, eu vim de que divino. É que eu... No final de semana que passou, eu não tive um tempo pra dar uma olhada nisso daí, mas... Como eu guardei os cupons, vou usar na próxima. Lembrando que tem um delay, tá, galera? É a live. É... Eu não sei por que acontece o delay, eu acho que é padrão mesmo, porque já tentei tirar de tudo e pra ter jeito. Bravo Lima, salve, mano. Beleza? Cara, o foda é que ele tá com o Ikidivin e com o Mu. Não basta ser chato com o Ikidivin, o cara tem que vir com o Mu ainda. Ó a primeira palavra do Saga. E eu tô com duas partes da armadura. Acho que até mais que vem a gente fecha. Vai juntar para o nível Saga? Para o nível Saga? Como assim? Não entendi. Qual comprou-se pra Nebulosa Shun? Cara, eu não tenho Nebulosa Shun, não sei te dizer. Não, eu não tenho medo. Salve Sasei e vinil player. Beleza, mano. Salve Sasei. Namora comigo. Ha, ha, ha. O Unout, salve, mano. Beleza? Olha o pessoal. Olha ele controlou o Arashiki. Vem pro Saga dar uma paulada e fazer ele voltar a virar Wiki de novo, hein? Será? Vai ser muito top, mano. Se o Saga dar uma paulada, ele voltar a virar o Wiki normal. Ah, vai juntar pro Elv e Saga? Cara, eu pretendo, né? Ah, ele voltou a virar Wiki. Esse cara tá na roça, mano, com o meu Saga, viu? Eu pretendo, cara... Ele saiu da trepadeira da Juni? Ele saiu da trepadeira da Juni? Saiu? Ou ficou bugado? Tá bugado, então. Vamos fazer o teste. Ah, ele tá bugado. Então, eu pretendo guardar. Eu pretendo guardar um pouco pro Elv e Saga. Não necessariamente gastar tudo no... No Hades. Mas é que, né? Também quero bastante o Hades. Celso... Esse é beleza. O Hades desistir. Vai tentar ainda. O jeito é turnar mesmo. Tô com certeza de dois frags de Minus. Caramba, mano. Ah, é foda, hein? O Hades ainda vou tentar, cara. Eu tô juntando gemas pro gatinho. Não tô com muita gemas não, porque aí, às vezes, eu gasto 10 em um dia fazendo no Hades. Às vezes, eu gasto só 3, né? Daniel, Bunny, eu te amo. Joga muito. Quem dera, mano. Olha o Pikachu aí. Mais uma livezinha pra assistir depois. Bom, moço. Tamo junto, Pikachu. Ei, esse Minus vai controlar quem? Ah, aqui não tem nem o que o cara fazer, mano. Não tem nem o que o cara fazer, mano. O Zeyton. O Zeyton. O Zeyton. Eita querendo matar meu arayashi, cara. Que louco. Desistiu. Henrique Lin, salve, mano. Salve, monstro. Beleza? André Fernandes, salve, sensei. Tava vendo seu vídeo agora. Você joga muito. Quem dera. Salve, mano. Beleza? Eu to assistindo enquanto combo. Cc, vale a pena começar o jogo com o Saga? Tentei fazer re-roll, mas só vem bosta. Eu tava fazendo re-roll de uma gema. Já veio dois Touro e um Ushura. Nada de Afrodite. Ah, cara. Quando eu fiz re-roll, na minha época, né, eu peguei o Ushura. Nem existia o Saga ainda no servidor. Tinha muito S que não existia. Cara, se conhecer o Saga, o Saga é bom pra dar dano em área pra você conseguir fazer o PV aí. Vai ajudar bastante. Cara, quem é o tiro? Eu tiro o CD Jag. Tá, vai o CD Jag mesmo. Eu tiro o Kano. Vou colocar aqui o Saga. Um dia ganhará 300k, confia. Que Deus te ouça, né? Aqui no comentário só tem gente mentirosa. O Saga é bom pra dar dano em área. É, os caras... Aqui eu acho que os caras gostam de aloprar, velho. Vamos! 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 Hilari! Masana, é um敵! Vamos! Vamos! Mano 까 o Kano falando. sente-se na semana passada, peguei antes. Nossa. Isso daqui vem com câAN! E a gente já viu a queda de podes deигр hotsolan. A gente quer comer para cá paraio. E uma vez que vemos ai bem, vai? どou ejecta na Chairman. Então ele vai virar fênix logo do início Ele escondeu o Arayashiki Ele vai recuperar a vida E ele vai morrer com a palavra que o Saga vai dar, quer ver? O que eu falei? Ele tá focando no Arayashiki Mano, o foda é o Isaac de Kraken Olha isso É uma metralhadora esse negócio, velho Olha O bicho não para O foda é que o Arayashiki dele vai atacar agora Cara, que situação, hein? Que situação, hein, clã Agora acho que ele vai atacar, vai dar uma paulada agora É, eu acho que mais uma paulada do Saga e o Isaac dele morre também Se o meu Saga conseguir atacar Ixi Vamo lá Morre não, Shaka Você é minha esperança, cara E aí Eu vou jogar o Fênix de novo Eu vou jogar o Fênix de novo É, o Ikij vindo sozinho, ele tá fudido Eu vou jogar o Fênix de novo Eu, eu vou jogar o Fênix de novo Eu vou jogar o Fênix de novo É, o Burguês Foi de base É, o Burguês Cara, nem é melhor dar o Surrender Já era Já era Eu era o Saga 90 Vou tentar deixar a vitória pra você Olha os caras Valeu Thiago, tamo junto Tchau